Pronto? E agora com vocês, nível 4, representando a Jennifer e a Maria Jennifer. É a mais bela e formosa de todos os mundos. Dá um paladinho, dá um paladinho, gente. Vamos animar. Eita, é muito estilo. Vai ficar difícil pro jurado, viu? A gente vai ficar difícil pro jurado. A gente vai ficar difícil pro jurado. O show vai começar. Toma ali onde chegar. Tema na mão. Tema na mão. Tema em paz do seu mundo. Com seu poder que é de arrepiar. Ela é toda poderosa. E tem tudo e magia. Quando ela chega na junina agita. Toma a tristeza e alegria. Olha, olha! Ele foi o que Maria Jennifer e o que eu gosto, né? E faz o povo enlouquecer. Quando a tua magia e encanto. Teu peito é tão forte como dentro do poder. Vem, vem e vem, vem e vem. Vem, vem e vem e vem. Vem me ver, vem me ver Nessa quadrilha, porque Ela vai mudar de a você Vem me ver, minha rainha Vem me ver, vem me ver Vem me ver, vem me ver Nessa quadrilha, porque Ela vai mudar de a você Essa menina tá dançando E faz o povo enlouquecer Joga com a gente em campo Seu brilho é tão forte como tem tanto poder Essa menina tá dançando E faz o povo enlouquecer Joga com a gente em campo Seu brilho é tão forte como tem tanto poder Vem me ver, minha rainha Vem me ver Vem me ver Nessa quadrilha, porque Ela vai contagiar você Vem me ver, minha rainha Vem me ver Vem me ver Vem me ver Nessa quadrilha, porque Ela vai contagiar você Vem me ver Opa, balista com a retação Nível 4 Jennifer